Como eu posso te dizer? Essas coisas privilegiadas mesmo de ter o jogo antes. Essa paradiinha eu fui provar um pouquinho. Agora eu nem sou gamer, mas provei um pouquinho do The Last of Us quando chegou. Mas os caras falaram, só vai jogar até tal parte, tá? Depois acabou o jogo. Como que é o seu relacionamento com os estúdios, com a galera? É muito bom? É muito bom. Com o Playstation que eu estava falando, que eu ligo pouco o Playstation 5 hoje em dia, porque tem menos jogo. É maravilhoso o relacionamento. Eu recebo os jogos deles sempre em antecipado. Xbox também. Nintendo é muito raro, que nem eu estava falando. Antes rolava mais, porque eu consegui abrir portas com a Nintendo Canadá. Eles me mandavam os jogos. Só que aí a Nintendo voltou para o Brasil e eu... Ah, não, e eu tenho um caso que eu vou falar aqui também, porque eu acho que vale falar. Eu nunca abri publicamente isso, mas a Nintendo Portugal fez um negócio tão feio comigo. O representante da Nintendo em Portugal me falou... Ah, Edu, eu não posso te mandar os jogos antes, na época do Wii U, porque tem trava de região. Se você tivesse um Wii U português ou europeu, eu conseguia te mandar os jogos. Eu falei... Tá bom, eu posso importar um e você me manda os jogos? Sim. Importei um, comprei na FENAC, que acho que era da França ou de Portugal, recebi o console e o cara sumiu do mapa. Nunca mais me respondeu. Puta, mano. Aquilo foi um negócio tão deselegante que eu nunca ia imaginar que a Nintendo ia ter uma pessoa que trabalha assim com eles. Nossa, que raiva, mano. Então tem um Wii U português em casa que não serve pra nada, porque os jogos tem trava de região. Qual que é o nome desse maluco aí? Eu nem lembro. Eu nem lembro. Aí você foder pra lá, filho da puta. Fez o cara... Manoel. Fez o cara comprar um parado lá de outro país. Mas, meu irmão, um cara que faz uma pôr edu, eu acho que... É, não é boa pessoa. Não, você é muito fofinho. Já matou um mosquito? Opa. Era a mosquito mata. Mosquito, eu não gosto. Eu gostei que ele... Opa. Se aceitou um mosquito, eu acho que eu já matei. Não, mas aí voltando no lance relacionamento com as empresas. É ótimo. Eu não consigo pensar numa com a qual eu não tenho um bom relacionamento. Eu tô até com a Nintendo, que eu tenho as minhas birras. Xbox é fantástico o relacionamento. Nintendo México, Nintendo Brasil, Nintendo Canadá e Estados Unidos são maravilhosas. Xbox, Playstation, Ubisoft, Capcom, Warner. Relacionamento incrível. Eu não consigo pensar numa com a qual eu não tenho um bom relacionamento. E morar fora me deu vários benefícios. Por quê? Antes de eu conseguir abrir porta com essas empresas, lá em 2012, 2013... Cara, Xbox abriu portas comigo e acho que só lá atrás. Foi a primeira empresa que abriu portas comigo. Quando eu morava no Brasil ainda. Mas quando eu fui pro Canadá, não tinha relacionamento com empresa nenhuma. A primeira que teve fora foi a Ubisoft, que é bem bacana. Mas como é que eu fazia? Eu pegava jogo antes do lançamento, eu fazia relacionamento com gerente de loja. Os caras recebiam o jogo antes e eu ia pegar. O The Last of Us 1 no Play 3 em 2013, uma semana antes do jogo lançar, eu tava com o jogo em casa. O GTA V... Mas só porque você era amigo do dono da loja, assim, do gerentinho que entendia. Ah, eu fazia relacionamento com várias empresas, várias lojas. Mas como que você chegava? Você falava, oi, eu sou o Bergacedu. Não, eu falava, e aí, rola o jogo antes do lançamento? Não, eu não posso falar sobre isso. Eu, pô, cara, eu... Caiu 200 dólares? Não, não, eu falava, cara, é pro meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, eu não vou contar onde eu consegui o jogo e eu não vou publicar nada antes também. Ah, tá bom. Pô, uma confiança, hein, cara. Eu consegui com algumas lojas e, tipo, rolou. Rolou e até os consoles antes do lançamento eu peguei, no fim das contas, o Xbox One e o Play 4 em loja com relacionamento. Mas fala quando você entrava dentro do carro com o console antes do... Nossa. Ou com o jogo, fala assim... Ah, é muito louco. Eu sou foda. Não, eu não pensava assim, mas era assim... Caraca, que da hora, tá ligado?